Antes de a gente anunciar o que é, vocês comentem aí só pra saber Verdade, então, a mentira é que, a suposta mentira né A suposta mentira é que o nome do... A gente tá aqui pra ver mais um vídeo do Super Xandão aí, reagindo e rindo muito com os memes Esse é o 38 do canal do Gamer Bizonho, beleza meus amigos? Se quiserem mais vídeos do Xandão, comente aqui pra gente Se puder dar uma moral pra esse casal de pobre lá no nosso canal de vlog Muito obrigada, o canal tá filé E as nossas lives estão acontecendo lá na roxinha, sete e meia da noite, beleza? Olha, meus amigos Ah, isso não, eu sou de novo Ah, eu vim pegar a sua tela Mano, parece a mesma coisa Não é possível, mano Eu te mandei 10 mensagens, mano, tu leu duas Cala a boca Cala, cala, meu Deus Cala, cala, meu Deus Mantem! Quebrei a merda na cadeira! Caramba de cadeira! Ai tomou! Do color com três! Vamos tentar a hora getseitada esses aí Enqueça os murderedos A verdade é que, os globis estão ansiosos Sou fracassado! Me choquei! Me choquei! Saiu da minha live satânico! Mano, o que é isso, velho? Tá maluco? Só os pits. Só? Toma, 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 toma. Saiu da minha live satânico! Ei, não! Que energia desse pré-treino! Olha os dentes! Adivina quem chegou e... Salve, Bob Esponja! Fala pra nós como é que foi o seu final de semana! Luiz Fernando senta rebolando e mandou cinco reais. Salve, super! Há uma semana atrás, minha namorada terminou comigo por ter mostrado que... Que carilho! Como que encaixa certo assim, mano? ...desconfessar o pessoal. Ah, merda, cara! Tá brincadeira, pô! Vou chamar ele de geladira e tá pedindo pra eu botar a linguiça. Que legal! Que legal! Que legal! Ai, meu Deus! De onde vocês estão tirando isso? Não é possível! Que legal! 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 Vai ser f... Fique super Sandão. Olha, vai sim. Ai, Sandão, conheço novo. Olha a tigreza no seu. Vem pegar, Sandão. Mano, é possível. Essa paisinha mata, mano. O que é isso, meu? Quando eu morrer, eu quero ser inteada de quatro minutos. Eu não morro. Eu vou conhecer o comum. Eu vou conhecer o comum. Mano... Mano, mano. O que é isso? É isso? Certo. Não, não, não. Essa roupa é da Armin? Não, não, é o uniforme do Corinthians. Mano, isso não é? O que é isso mano? Salve Super, toda força e glória pra você. Oh, menino! Olha isso, mano! Reage aí, mandou 5 reais. Olha que caralho, isso aí me enfirou! Minha professora começou com uns papo estranho sobre o que eu fiz. Vixe, eu preciso pegar meu pôde aí! Pera, pira! Pera, mano. Passa uma aqui pra falar que você tá ficando muito nesse celular. Ô, cala a boca! Eu nunca fico no celular! Selly, fica quieto! Olha o devil, seu bosta! Olha isso, o cara tá no... O que é isso? O que é isso? Segue plana e segue dura. Segue reto no seu brioco. O brioco denuncia o seu merda! Rafael senta no caralho, mandou 5 reais. Oi, Xandinho. Posso lamber o farelinho do seu umbigo e sentar no seu dedão do pé. Se tiver qualquer informação sobre, por favor entrar em contato conosco. Se tiver um menino... As mosca, mano. As mosca não dá, velho. É o menino, velho. O meu amigo, velho. Apostei no Criciúme e perdiu R$100,00. O que é isso? Desculpa, mas esse amigo eu não vou perdoar. Ah, não. Esse amigo eu não vou perdoar. O que é isso? Não deixa eu ver. Não deixa eu ver se você não mata. Parece, né? Parece. O cara pega uma menina e coloca no final. Não é possível, velho. Muito legal. Hoje eu sou uma camisinha. É... Até perda eu, Xandão. Ai, Xandão. Em busca da verdade, tá? Mas é, mano. Mano, esse cara merece pro purgatório. Xandão, não gostei que você xingou a minha mamãe. Seu escroto, claro que você iniciou a lenda dos Bob Espantios do EA. Agora segura o show e escuta a EA. Você só pode ir pra lá, porque eu perguntei o seu lixo. Eu queria te dizer, Xandão, casa vazia é a oficina da põeca. Ah! Pau, acolhe esses desgraços. O que? Eu vou tomar um pacacão, dançar, curtir, ficar de amor. E aí, pai? Eu tô aqui. O que? Eu vou tomar um pacacão, dançar, curtir, ficar de amor. Você já chegou até o ano aí, pai? É. Ah! Faz 20 dias que estou sem pornografia, mas eu tô mal pra caralho. É uma menina gostando de mim, mas tô me sentindo insuficiente. Dá um conselho. Arruma um trabalho. Se você não explorar suas habilidades, não tem jeito, você vai se sentir um inútil mesmo. Olha que merda! Assista esse vídeo sobre terrapanho. Você é minha inspiração para continuar? Eu quero o bico. Patético. Satânico. Você não vai ler o pics da galera, é? Espera, seu verda! Eu to estampando aqui o Glob'Globe, seu poro! PIX! 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 Não, 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 não. História! A verdade é que os Glob'Glob's estão ansiosos, são fracassados. Tem três anos que você vive numa Matrix e você é prejudicado por causa disso. E aí, pai? Tu tá onde? É o nosso cara, velho. Ai, caramba. Então olha isso, velho. Super Dante. Cabelo escuro, tudo da porra. Vai tomar outro, Copiclope! Vai tomar um sorriso, porra! Vai tomar um sorriso, porra! Vai tomar um sorriso! Essa ficou muito braba, hein, irmão? Fala aí, ó. Tô com o Sr. João do meu lado aqui. Ele vai falar com você agora. Meu nome é Antônio Sky. Nós estamos falando sobre... Oh, meu Deus. Você tá mal? Tu não tem vergonha, não? Ei, mano, eu já te mandei dez mensagens, mano. Tu leu duas, mano. Se leu duas foi muito, mano. Ô, seu merda! Ô, ô, merda! Cala, porca, porra! Pera de ficar usando essa gíria de merda! Cala! 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 Cala, merda! Acabaram o seu gol! E aí, pai? Tu tá onde? Que? Quem foi o desgraçado? Olha isso, cara. Estou aqui pra fazer um desabafo, cara. Minha namorada me trocou pelo meu melhor amigo, Xadão. Eu não sei o que fazer, Xadão. Na verdade, você sabe sim. Você vai bater uma pra Rinata, seu otaku de merda. Mas eu acho que eu... Cala, Rinata. Em busca da verdade. Eu sempre queria ser alguém. Nossa. Moça, não se vira. Eu posso ajudar. Continua sacando a grana. Aquela minivan à esquerda é sua? É. É melhor só uma encorrer, garoto. Vamos ver se pior pra... Caralho, ficou bravo demais, mano. Puta, velho, olha. Porra, velho. Me contratem logo pra dar uma série de Alpha, porra! Salve, velho. Vai fora! Só você faz isso aí, ô Micael. Dá uma olhada no meu canal, por favor. Comecei a falar sobre terra plana e sobre o meteoro que matou os dinossauros. Papai, se foda. Ô, seu merda! Mentiroso! Eu sempre quis agarrar você. Hum, já tá ficando no ponto. Hum, é o seu também. Tira essa bermuda. Tá querendo que o mano tá bem pro meu falar, irmão? Tem? Você não vai checar não, irmão? Vamos checar aí, irmão? Vamos checar? Checa aí! Checa! Mano. Mano. O cara tá desesperado pra checar. Então, vamos lá. 12,50. 1% ao menos de texto no homem por ano. Todos ficando beta deformados. Checa aí, ó. Verdade! Verdade, porra! Os demônios caíram! Tá feita! Mulcaana! 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 Locaana! Seu merda! Fala! Seu merda, fala louco! Ei, Xandê! Lifes é top demais. Vão ter a King James. Que você falou lá, top. Seja... Ah, mano, vai tomar não. Rolas saborosas Mãe Google Buscar Ai que delícia de braçudo gostoso Eu tô aqui só no tic 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 Oi Xanjinho É a coelhinha VIP, amiga da Pantera VIP, tá bom? Puta que pariu A gente tá te esperando aqui em casa Vai tomar no seu rabo, Pantera Coelhinha meu Aqui é dia Zema, os caras vão te comer Aqui é dia Zema Olha Olha Comedor do super mandou 5 reais O que 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 você tirou isso da cueca, Xandão? Não, Xandão Fica abandonado pelo pai e a mãe Não é pra ficar rindo aí, olha a cadeira Opa Ai Xandão Ai Xandão, tira O que que é isso aí que eu tô escutando, cara? Eu sinto de família vendo a live, ó Aí sim o que, Riquinho? Que que você tá falando aí sim, irmão? Só que constantemente sinto grandes vontades de bater uma e a mãe Ah, olha isso, bem na hora que eu chego Da próxima vez, leva a gente pro mijão Queremos Cê quer, né? É cair de boca no meu... Ai, eu não vou... Ah, a família brasileira tá vendo a live O comércio antecipou a venda de ovos de páscoa Alguns supermercados já estão com as prateleiras montadas Eu sei que cê vai me dar um de presente, né, Marcelo? Ah, eu tô doido O que faz Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões? Xandão, nova música para solar todos os outros Ai, meu coisinho Há um mês e meio sem pupu e na academia Fazendo um projetinho Mas quando eu vejo assim a sua live Ai, Xandão, eu não me aguento Ai, Xandão Se eu madruga, quero te comer Mano, olha os caras Mano, olha os caras Ultimamente eu mudei muito minha rotina, tá ligado? Antes eu era... Macho Agora eu quero que você tenha que tomar banho comigo, seu costume É fazendo com que o homem não seja mais homem É fazendo com que a mulher não seja mais mulher Olha que filha da p... Pagão Entregando a criança pro capeta Vem aqui na minha casa, me feitada Aparança no Fido Foda-se nada, velho É maluco, velho Vem aqui na minha casa Minha namorada que me trocou por um traficante cracudo E falei que foi seus conselhos que eu voltei com ela Eu amo demais Olha o merda, cara, a sua boca Você tá me feando no meio dessa relação demoníaca, seu bosta E aí, Xand, beleza? Não tem isso aí? Tranquilo? Olha o merda, olha o merda Ah, vai se fuder, velho Ô, porra, como que pode mudar a voz assim? Salve, Xandão Começando o dia Com três punhetas batidas Trinta minutos de cardio E mais de maduro Que mata a fraude do mundo Sou uma bruxinha de 19 anos Fiquei sabendo que você está tentando acabar Com o nosso esquema de dominação dos gados Já conjurei 15 demônios Nossa Anônfona Aqui não, bruxinha Oi, Xandinho, tudo bem? Aqui é a homizinha, sua japonesinha favorita Xandinho, eu tô participando de um gado Vai daqui, profana Sai daqui, profana Sou eu da minha live, Xandônico Xandinho, tá maluco, Xandinho Quebrei a merda na cadeira Isso é culpa sua, nossa Tá achando que é brincadeira? Aqui, ó Pior é que não dá nem pra arrumar essa merda aqui, ó Vai ficar de lembrança aqui, ó Do dia que eu tava estompando a mesa O super é embaçado Pior é que é a esposa Esse cara vai ter que sentar no coco, mano No coco Mas que caralho, hein, mano Pô, olha lá Caramba, brincadeira Eita, rapaz Eu vou te quebrar Essa bosta Essa etnologia do módulo lunar Vai junto O que que tá acontecendo aí? Olha pra trás Sua mãe me seguiu? Eu falei pra ela não aparecer Caramba Você era o escolhido Foi dito que você iria destruir o circo Não se unir a eles Vai se foder, seus merdas E quanto vontade é essa? Xandão, pega essa música Manda a Dumbled Tamo junto Mano, vocês tem noção Do tanto de estrogênio Que tem num desgraçado desse, cara Ah, é, Xandão Você quer disputar, então? Então segura Eu desci de novo Aí você gosta Do H1 Você não vai ganhar O H1 É isso O H1 É isso Ele sabe O que é isso Mano Olha ela Olha ela Seu bosta Se arrumando Pratico E nem a sua mesa Dizem toque Sica Vem com o Superman A Biccói vai tomando Eu possuo a verdade Mano O que é isso? O que é isso? Mano, imagina Mano Imagina velho Incrédible O que é isso? Isso O que é que entra no quarto pela janela, o garoto acorda surpreso com a beleza daquele lindo selo, Shrek põe ele de 4 e começa a demonstrar todo o seu amor. Quê? Vai tomar um negócio. Ela falava que me amava, manda textos e amor todo dia, dizia que iria casar sem amizadeira. Seu otário, como que você vai acreditar numa bruxinha assim? Vai ser puro no quinto dos infernos, merda! Sai da minha mãe! Fala a parte do caramba! Eu tô leque-leque. Seja estompado! Olha a maquiagem, olha só cada vez mais e mais. Veja só o Vicky Vanilla falando profanações sobre Jesus Cristo. Olha a voz de rastralando! Ah! Eu te arrumo um vídeo depois que eu te... Ai, meu... Agora eu tô indo lá. O cara tá botando a égua da mãe dele pra rejeitar o agulha. Ô merda! Passando pra dizer que eu tô usando o teu cupom, tô adorando os resultados, viu? Tô utilizando o cupom Xandão mais 5, já consegui aumentar aí 3 cm da minha peça, já estou com um total de 7 cm. Nossa, que merda é essa aí? Caralho! Caralho! Ô vai tomando! O cara tem 3, 9 milhão! Ô vai ser fácil! Nossa, mano! Bibrical! Ô louca, o cara mandou um bibrical. Que que é isso? Bibrical! Quando eu tava na casa do meu amigo, é do nada, comecei a chupar o pau dele. Ele gozou na minha cara, minha mãe chegou no quarto e perguntou o que eu tava fazendo. Eu disse que tava fazendo skincar e aaaah. Espero que sua mãe te escurre. Desculpe! Que queira? Que queira! Aaaaaah! 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 O maior galã da manada pros dois minutos do armário me deu mais vontade. Manda o nome de campeão. Aaaaaah! Ah não, mano, você tá... Aaaaaah! 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 Xandao, eu estive em um relacionamento e era tudo muito bom. Éramos felizes e ela me tratava bem. Dizia que me amava e tudo mais. Tá, e aí você virou corno. Depois de um tempo, ela começou a ficar estranha. Olha lá. Aí eu descobri que ela morava com o outro e... Aí, entrou só. Continuando a história da minha namorada que morava com o outro. Não! Um dia eu liguei pra ela e o cara atendeu. Me xingou muito e eu escutei batendo nela. Ela morava eu e ele ao mesmo tempo. Olha isso! Tá sendo foda lidar com a situação sem meme. Eu não esperava. Ai pra puta, que situação de vergonha na sua cara, mas é totalmente satânico, pô. Oh, Get Alive. Do you think you came out of a male, and a male, and a female, and a female? Are you sick in the head, or are you? Qual one? Ai, Xandão. Xandão. Eu tô assistindo suas lives e tá gelando muito, hein, cara. Ai, Xandãozinho. 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 Pá, pá... Pá. Pá, pá. Pô, Cador é uma coisa diferente, xandãozinho. Xandãozinho. Nossa, o cara espera chegar na marmita pra falar isso. Não. É isso aqui, irmão. Eu já expliquei, e eu já falei, se você é coragem... Que amor. Nossa... Gente, que Deus. Instala o maçã. Mano, a nossa, cara. Que time! Denuncia! Que time! Do vulcão e as pessoas foram petrificadas. Então, olha o que esse homem tava fazendo, olha, ele foi petrificado. Mano, sacana. Alexandre Picareta mandou... Olha vocês aí, que final dos tempos, na hora que virar pedra, essa porra. José Picadura mandou 5 reais. Olha isso. Meu namorado errou muito comigo, mas disse que ia mudar. Devo aceitar ele de volta. Não. Hoje de manhã, a bruxinha da academia veio pedir pra revezar. Falei que não. Ela ficou com raiva. E eu troquei galenica com o namorado dela. Nossa. Vi você ontem à noite chupando uma bruxinha na esquina. É por isso que está com a boca azul. É, é só sair no banho da sua casa e você vai ver a caecinha azul da sua mãe desbotada. summarize. Estou? Era um bom, homem, dois de cinco reais! O que é isso, cara? Tá franco demais, hein, irmão! Tu tem um dessa aqui? Tá franco demais, hein?! Tu tem um dessa aqui? Ré. Manda o teu aí? Bota de lado? Bota de lado super! Vai tomando, porra. Bota de lado! Bota de lado. Isso aqui! Carinha legal pra botar de lado, irmão. Tá maluco, velho. Meu, como? Só que ela conversava com um cara que eu não gostava, olha lá. Falei com ela, ela achava que eu sentia ciúmes. E ela tava certa, né? Ela tava adorando. Acabou que a gente se apassou e avisa. Porra, Xão. Ela se casou. Que louco. Ele tá muito louco, a gente tá mandando um áudio. Olha esse lixo! Agora eu vou queimar seu cozinho, o Xadinho, o Xadinho. Cara, é nojente, você pôs o Tato satânico no Manaterazzo. Olha o outro aqui, cara. A menina vai se casar com o outro, cara. O Xadinho. Ai, tá louco, é um mais lixo que o outro, cara. Nossa. Isso que dá, você não tirar. Se a morte bater na sua porta e falar, Léo, você ou seu namorado, quem ela levaria hoje? Minha namorada? Por quê? Ah, porque eu me amo, mas tive tudo, né? Nem se amasse demais. Não. Olha também as meninas que o cara pega pra perguntar isso. Por que não pega uma mulher raiz? Alfa, vai perguntar pra ela. Olha pra quem que ele vai perguntar isso, ó. Olha isso! Ai, cara. O cara vai direto nessa desgraça aqui, ó. Quem que você espera? Olha aí os androides. A professora começou com uns papo estranho sobre o começo do universo e tacou essa aula online no grupo da sala. Dá uma assistida. Eu não duvido que a aula foi essa, né? Eu vi o seu bosta. Acabou-se. Nossa, tuou. Tá doido, mano. Nossa. Esse disparado, gente. Olha. É um dos vídeos mais frenéticos. Mano, esse aí. Do começo ao fim, velho. Tem muita coisa, velho. Você tá doendo. Ele tá muito agitado, velho. Nossa, meu Deus do céu. Caraca. Ele fala de uma coisa, os caras mandando áudio. O melhor corte. Mandando voz de mulher, mano. Não, o cara lá se transforma. Meu, eu acho que é igualzinho o maluco que tava lá na live mandando áudio. A voz é idêntica, mano. Como ele consegue? Sério. Eu também não sei, mano. Você tá doida. Eu afino a voz de um jeito, né? Tá doida. Espero que vocês tenham gostado. Comente o que achou. A gente se vê no próximo.